Música Defeito de mulher Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras de seu sexto dia de trabalho Um anjo apareceu e perguntou Senhor, por que gastas tanto tempo com esta criatura? E o Senhor respondeu Você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será deprástico Deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias E deve ser capaz de funcionar uma dieta rígida Ter um colo que acomoda quatro crianças ao mesmo tempo Ter um beijo que possa curar Desde um joelho raspado até um coração ferido O anjo se maravilhou com os requisitos e indagou o curioso E este é somente o modelo estándar? E ponderou Senhor, é muito trabalho para um só dia Espere até amanhã para terminá-la E o Senhor retrucou Não, eu estou muito perto de terminar E esta criação é a favorita do meu próprio coração Ela se cura sozinha quando está doente E pode trabalhar 18 horas por dia O anjo se aproximou mais e tocou a mulher Porém a fizeste tão suave, Senhor E Deus disse É suave, porém a fiz também forte Não tens ideia do que ela pode aguentar ou conseguir Será capaz de pensar? Perguntou o anjo Deus respondeu Não somente será capaz de pensar Mas também de raciocinar e negociar Mesmo que pareça ser desligada Ela prestará atenção em tudo o que for importante Então, notando algo O anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher Senhor, parece que este modelo tem um vazamento E disse que estava colocando muitas coisas nela Isso não é nenhum vazamento É uma lágrima Corrigiu o Senhor Para que serve a lágrima? Perguntou o anjo E Deus disse As lágrimas são sua maneira de expressar seu amor Sua alegria Sua sorte Suas penas Seu desengano Sua solidão Seu sofrimento E seu orgulho Isto Isto impressionou muito São grandes cargas físicas e emocionais Porém Tem amor e sorte Sorrindo Quando querem Quando querem gritar Cantam quando querem chorar Choram quando estão felizes E riem quando estão nervosos E riem quando estão nervosos Lutam pelo que acreditam Enfrentam o Senhor Enfrentam a justiça Enfrentam a justiça Não aceitam o não como resposta Quando elas acreditam Quando elas acreditam que haja uma solução melhor Privatam-se para que sua família possa ter algo Vão ao médico Vão ao médico com uma amiga Que tem medo de ir sozinha Amam incondicionalmente E Deus completou Porém Há um defeito Que não consegui corrigir É que elas Se esquecem O quanto valem